Música Siba, FANCOM, categoria Banda Marcial Acesso, município Salvador, fundada em 14 de março de 2008 Presidente, Danilo Brito, Bico de Ouro, Vice, Davi Brito, Regente, Danilo Brito e Davi Brito, instrutor de linha de frente Meu Deus Jônatas Araújo e Lívia Silva Coleógrafo, Trabalho Coletivo Mó, Alessandro Silva Baliza Masculino, Tayna Barreto e Baliza Baliza feminino, Tayna Barreto e Baliza masculino Ícaro Querino Dirigente Jonathan, Ana Beatriz, Alison e Lívia Repertório Heróis e Demônios e UP Front of the Center FANCOM E JUGAMENTO PARA Quem está lá é DIVAMENTO ELEGENIRO CHÚSIencia DIVAMENTO ALTERO κ O que é isso? 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 O que é isso?